Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês olha aí pessoal chegou mais um pacotinho aqui de Buenas mais o que mais um iPhone esse iPhone aqui pessoal é o segundo tá vocês aí ó aqui em cima ó tá aqui ó o cardzinho aqui ó você quiser ver o do primeiro iPhone que chegou o rosé esse aqui é um iPhone Red tá pessoal o iPhone Red de 128 GB importado pelo AliExpress links para tá importando o seu iPhone aí tá pessoal tá na descrição você pode comprar aí que foi os dois fornecedores que eu comprei total confiança e chegou certinho vamos fazer este box aqui tá pessoal você que quer comprar para revender ou para uso próprio eu já indico você tá comprando pessoal esse iPhone aqui pessoal saiu para mim por 1611 com a taxa tá pessoal infelizmente eu fui taxado nesse esse iPhone aqui é um 260 reais tá se eu não tivesse se taxar teria saído bem mais em conta mas mesmo assim ele com taxa contudo 1600 reais eu fui pesquisar no Mercado Livre a mesma configuração dele 128 GB ele tá custando 2.500 reais no Mercado Livre então economizei quase mil reais tá pessoal então vamos fazer vamos fazer o unboxing né é para gente ver se chegou tudo certinho e para que vocês aí que vão importar posso tá importando com confiança e não cometer nenhum erro tá pessoal vamos aqui fazer este o unboxing aqui o unboxing aqui para ver se o unboxing aqui para ver se o unboxing mandou certinho mas pelo que ele mandou a primeira com certeza esse também veio certinho vamos ver aqui veio bem embalado né pessoal vem com plástico bolha tudo certinho tudo certinho bonitão demorou aqui esse é esse esse demorou 43 dias tá mas por quê porque chegou nos correios aí foi taxado final de ano demora muito mas o eu importei um iPhone 10 e tá chegando tá pessoal pessoal não fui taxado para vocês verem importei dois iPhone 7 fui taxado nos dois importei um iPhone 10 achando que ser taxado passou liso passou liso e já tá chegando aqui bem rapidão tá então vamos aqui abrir o que que tem aqui dentro do pacote aqui pessoal já uma película aqui não é uma capinha de silicone transparente uma película de vidro aqui ó 9h tá glass screen vamos jogar aqui isso aqui para cá para o lado para gente ver este iPhone topzera pessoal vende rápido hein o que chegou vem de rapidão no OLX isso aqui é só anunciar que vende muito rápido olha aí pessoal 128 GB iPhone 7 tá deixa eu tapar aqui para gente ver olha aqui iPhone 7 red 128 GB Apple Califórnia olha aí pessoal olha aí olha aí lacradinho tá lacradinho você que importar vai receber dessa forma você vai receber o seu iPhone Zinho assim ó lacradinho pode importar em qualquer um desses links aí que tá na descrição que você vai receber assim lacradinho tá vamos fazer vamos abrir ver aqui né claro que a gente vai abrir com certeza a gente vai abrir com certeza porque a gente tem que conferir né ver se tá tudo ok para você que foi importar aí também ver que realmente vem tudo ok aqui já tirei aqui pessoal não rasgo tudo porque eu vou revender né agora deixar mesmo essa capinha aqui ó fica bom vamos aqui ver o que que tem aqui dentro aqui dentro tem o que vem aqui manualzinho aqui dentro não tem mais nada não tem mais nada a única coisa que eu senti falta pessoal desse para o original mesmo que a gente compra aqui no Brasil foi dos adesivos tá aqui dentro desse envelope aqui vem dois adesivos no meu que eu comprei veio dois adesivos e nesses da China não vem os adesivos também só isso que não vem tá o restante vem tudo certo pega aqui para vocês ver olha só olha ó maravilha 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 deixa eu ver aqui ó pessoal aqui o fonezinho tá fonezinho cabinho e carregador tipo já né foi do Brasil né então só vem isso mesmo tá agora vamos aqui ver o aparelho o aparelho em si ver como que está o aparelho em si ver como que está a procedência é bem pessoal é novo pessoal é zero 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 zerado zerado não tem não tem é zero mesmo é zerado zero ai papai muita emoção no seu coração olha aí pessoal olha olha aí olha aí olha aí olha aí zerado 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 é zerado mesmo zero 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 a gente ver a gente ver a gente ver a gente fazer bem detalhado mais detalhado que o outro que atrás tem é a gente ver você tá tá vocês ver e aí a maravilha a maravilha a maravilha nós vamos ligar vamos ligar para a gente conferir vamos ligar aqui para a gente conferir e vamos ligar ele se ativar, tá pessoal? Pra gente tá vendo aqui as funcionalidades, testando câmera, vendo a bateria, as principais funções que tem que ser testadas quando a gente compra um iPhone, né? Vê se o Touch ID tá funcionando, é isso mesmo, rapaz, mas tá louco, é novinho, zero bala, pela metade do preço. Perfeito. Aqui, vamos escolher português, Brasil. Olha aí como é que tá no nosso White Fight. Início rápido. Beleza, continuar manualmente. Nesse vídeo aqui, eu já vou até ensinar como você iniciar ele sem precisar ativar, né? Vou escolher aqui a internet daqui de casa, deixa eu só coisar aqui, pessoal, pra que os vizinhos assistem os meus vídeos. É... O que? Deixa eu colocar aqui a 100, o pessoal tá vendo. Vamos lá. ativar o iPhone sem precisar colocar conta nenhuma. Neste vídeo aqui, dois em um. Um boxe, hein? E como ativar o seu iPhone sem colocar conta nenhuma. Continuar. Vamos ver aqui, ó. Configurar a torta de depois. depois. Não tem certeza que não deseja. Tenho certeza. Aqui eu vou colocar uma senha qualquer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos usar mesmo assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos agora dar... Coloca aqui. Aqui, ó. Esqueceu, né? Eu venho aqui no... Veja aqui, ó. Configurar depois nos ajustes. Aqui tem certeza que deseja usar o ID Apple. Com certeza. Aí eu aceito aqui, ó. Aí vou aqui em continuar. 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 Configurar depois. Configurar depois. Não compartilhar. Confir. Vem continuar. Continuar. Começar a usar. Aí, garoto! Vamos lá, pessoal. Vamos lá pra gente já ver aqui. É... A potência, armazenamento. Tá aqui, pessoal. Tá aí, ó. 128 gigas. Tá? Vamos ver a outra coisa. Que é o que é a saúde da bateria, né? Claro. Que é esse o mais importante. Olha aí, pessoal. 100%. Então, trata-se de um produto zero bala. Zero bala. Zero bala. Zero bala. Olha aí, ó. Se você quiser, depois ajustar aí, ó. Terminar a configuração. Vamos testar a câmera. Está ok. Olha aí. Permite uma vez. Aí. 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 Show de bola. Olha aí que está filmando aí, ó. Tá. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Show de bola. Bodei. Então, pessoal. Tá perfeito aqui o iPhone, né? Vamos colocar aqui a porcentagem da bateria. Quero ver aqui o nível da bateria. 92%. Então, pessoal. Esse aqui é o iPhone 7 de 128GB, tá, pessoal? Eu vendo ele por R$ 1.800,00 aqui no LX. E aí, você que está pensando em comprar um para você ou importar. Aí a dica. Tá? Um iPhone topzera zerado aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, pode perguntar aí, tá, pessoal? Não tenha vergonha, não, que eu respondo, tá? Valeu. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.